E aí pessoal, tudo bem? Aqui tá falando o Roberto da Jacell, tô vindo com um vídeo hoje muito bacana mostrar pra vocês aí o suporte de placa universal, ele dá pra você trabalhar com vários tipos de placas, entendeu? Android, entendeu? iOS, tá aqui ó, um suporte de placa muito bacana, é, indico bastante vocês aí que tá começando na área, que você tá comprando, eu vou tá deixando o link na descrição, entendeu? Por que eu comprei esse suporte de placa? Porque dá pra você trabalhar, como eu trabalho na parte muito de manutenção de reparo em placa de iPhone, aqui que acontece, aqui eu consigo trabalhar com, comprar, fazer os BGA, tá vendo ó, fazer, colocar os CIs, fazer os BGA, aqui, consigo trabalhar com duas placas, então, consigo trabalhar com a placa espelho do lado, né, faz conta, eu vou fazer uma troca de um, de uma Power Manage, de um aparelho, eu tiro, faço o BGA aqui, faço o reballing, pego e põe na outra placa, então, então eu tenho uma certa liberdade, tá bom? Então eu vou tá deixando aí o link na descrição, aqui ó, se você não quiser, você pode tá virando, entendeu? Muito bacana mesmo, eu vou tá deixando o link aí na descrição, se for possível, se inscreva no nosso canal e deixa aquele like, então é isso aí, pessoal, vim aqui mais para o fato que tá fazendo esse vídeo, eu pedi pelo Aliexpress, foi no dia 31, entendeu? Do mês passado, chegou agora dia 7, que é hoje, entendeu? Cheguei logo, chegou logo de manhãzinha, então, veio muito rápido mesmo, menos de 10 dias, ele levou mais ou menos pra chegar até o meu endereço, Então eu vou tá deixando o link aí, se for possível, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like, vai tá chegando produtos novos aí, eu vou tá fazendo aí várias, muitas boxes, né, pra tá mostrando pra vocês Então é isso aí, pessoal, falou, valeu, até a próxima